Hoje é sábado por aqui, vou gravar o meu sábado e o meu domingo pra vocês. Mais tarde nós vamos refinar alguns roteiros também de algo muito legal que vai acontecer esse mês. Olha o que já começou a sair por aqui. Nossa encomenda acabou de chegar. Encomenda da Decathlon, compramos algumas blusas térmicas. E aqui já saiu picanha, saiu mais linguiça. Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo. Acabou de chegar aqui em casa a nossa compra do mês. Acabou de chegar aqui, as primeiras comprinhas da Shein. As primeiras de 2023. Mudanças de planos por aqui. Resolvemos ficar em casa mesmo. Assistir um filme de boa e pedimos esfirra. Oi, eu sou a Daye e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje é um vlog do meu final de semana. Se você gosta desse tipo de vídeo, de ver muitos vlogs por aqui, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar um vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e já me segue nas redes sociais que tá aparecendo tudo aí embaixo. E vamos lá então aproveitar o final de semana junto comigo. Hoje é sábado por aqui. Vou gravar o meu sábado e o meu domingo pra vocês. Então tudo que eu fizer de legal nesse final de semana eu vou gravar e vou postar aqui pra vocês. Não sei se vou conseguir fazer muita coisa, então provavelmente pode ser que seja um vídeo mais caseiro, um vlog mais caseiro. Depois desse final de semana nós temos previsão de chuva. Até agora não choveu, mas o tempo hoje não tá muito bonito. Tá nublado, parece que o céu azul tá tentando sair, o sol tá tentando sair, mas até agora nada. E provavelmente hoje no sábado eu vou ficar em casa, porque eu tenho algumas encomendas pra receber. E vai ser entregue hoje, justo no final de semana. Então eu espero que realmente chegue hoje, porque amanhã pode ser que eu saia e eu grave alguma coisa pra vocês. Então provavelmente hoje nós vamos ficar em casa. E é isso, nós vamos fazer um churrasquinho hoje. Faz um tempinho já que a gente não come churrasco, tipo uns 20 dias, um mês. É pouco tempo, mas nós vamos fazer, porque estamos com saudade de comer o nosso churrasquinho daqui. E o Thiago foi no mercado agora, comprar algumas coisas que estavam faltando. Eu até ia junto, só que eu não posso sair de casa, porque alguém tem que ficar pra receber as encomendas, né? Eu tô aproveitando que ele foi no mercado, e tô estudando um pouquinho o curso da Lívia. E nós também já tomamos um café da manhã, pois sabemos que o almoço hoje vai sair tarde. Então vou aproveitar o dia pra dar uma estudada. Mais tarde nós vamos refinar alguns roteiros também, de algo muito legal que vai acontecer esse mês. Então fiquem ligados aqui no canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, pra vocês receberem tudo em primeira mão. Eu vou esperar o Thiago chegar do mercado, aí eu gravo pra vocês o que ele comprou. Vou aproveitar que eu já tô aqui falando com vocês, e vou contar uma novidade que aconteceu recentemente por aqui. um milagre aconteceu. Nós estamos indo na academia, finalmente. Já fazia mais de um ano que eu queria entrar numa academia, mas o bucket não dava. E agora dá, então nós nos matriculamos numa academia, aqui perto da nossa casa. Na verdade fica em outra cidade, mas é perto da nossa casa. Pega um ônibus e cinco minutos já tá lá, então é muito perto. E falar pra vocês que até que é legal fazer academia. Eu nunca tinha feito antes, eu nunca tinha pisado numa academia antes, então é a minha primeira vez, sou bem lega em tudo, tá tudo bem no começo. O Thiago já fez também uma vez ou outra, mas faz muito tempo também que ele não faz, então a gente meio que tá iniciando aí junto, a gente tá treinando juntos. E também fizemos avaliação física lá na academia, fizemos também avaliação nutricional, e eu troquei de nutricionista também, né, que eu falei pra vocês, que eu comecei a passar com nutricionista no ano passado, mas eu troquei, e agora eu tô passando com a nutricionista da academia mesmo. Já recebemos nosso plano alimentar também, que tá bem flexível, tá ótimo o nosso plano alimentar. E é isso, gente, estamos indo na academia três vezes por semana, que foi o que o personal indicou pra gente, né, no começo, não dá tudo de si, porque senão depois desanima. Então estamos indo três vezes por semana, faz duas semanas já que começamos, e até agora estamos indo, estamos indo bem. E sou toda dolorida, como eu tô gravando esse vídeo sábado, ontem, sexta, fui pra academia, então a gente tá indo de segunda, quarta e sexta. Normalmente nós fazemos de manhã, então acordamos umas seis horas da manhã, então pra estar lá sete horas e até oito e meia, já estar de volta, então é até bom fazer academia cedo, porque a gente acorda e só vai, mesmo de manhã, esse horário estando muito frio por aqui. Mas quando chega lá na academia, lá é quentinho, então não tem nada que impeça, né. Mas estamos super doloridos, até o corpo acostumar, até o corpo readaptar essa rotina. É isso, gente, estamos na academia agora, e agora o foco vem, a alimentação tá um pouco difícil, mas vamos aos poucos, vai dar tudo certo. E aí teremos uma Daiane e um Thiago Fitness, em 2023, eu espero. E por enquanto é isso, outra coisa também vai acontecer no final do mês, mas isso eu ainda não posso contar pra vocês, que eu ainda tô preparando, tô fazendo roteiro, fazendo várias coisas, e vai sair tudo aqui no canal pra vocês, e eu vou deixar vocês a par de tudo, na hora certa, tá? Então eu só joguei um spoiler aí pra vocês, que vai acontecer alguma coisa esse mês. E eu espero que vocês gostem bastante, que a gente tá bem ansioso pra que isso aconteça logo, e gravar tudo, e mostrar tudo aqui pra vocês. E é isso, gente, vamos continuar aí seguindo o nosso dia, e tudo que for fazer de legal, agora eu gravo e mostro aqui pra vocês. Izinha tá aqui também, né filha? Fala, bom dia pessoal! O que você tá olhando pra mim com essa cara? O Thiago acabou de voltar do mercado, e ele trouxe pra gente, água com gás, dessa daqui, da Frise, que é a água saborizada, que a nutricionista indicou, que ela não tem açúcar, ela tem adoçante no lugar, então ela é melhor. Aí ele trouxe no sabor de abacaxi, uma no sabor limão, e uma das pedras normal, que eu gosto de tomar no final de semana, ainda mais com churrasco, que substitui o refrigerante. Mas, entre a Frise e a pedras, a Frise é melhor, porque ela tem adoçante no lugar de açúcar. Então, esse daqui, só de vez em quando. Ele trouxe sorvete pra ele, maionese, pão pra gente dar um jeito de fazer um pão de alho, cebolinho, alho em pó, um peito de peru, e essa compra deu no total de 31,46 euros. Olha o que já começou a sair por aqui, pão de alho caseiro, que o Thi fez. É muito cozinheiro, né? Como que você fez? Ah, eu peguei pão de hot dog, aqui ó, pãozinho de hot dog, porque não importa o tamanho, só tinha pequeno, né? Pão de hot dog. Aí eu misturei aqui, ó, quatro colheres de maionese, tá bom em cinco, um pouquinho mais de maionese, e quatro de manteiga. Aí eu joguei bastante alho, cebolinha, salsinha, orégano, pimenta, pimenta do reino, e um pouquinho de sal. Aí aqui ó, aqui tá o pão, ele corta o pão em, como se fosse fatias, e depois só encaixa o recheio, esse recheio, aqui no meio. Aí ele já fez alguns pra gente, olha, tá com uma cara boa, hein? Olha que da hora, meu. É o melhor pão de óleo que você vai comer na sua vida. Será? Aqui ó. Joguei, joguei queijo, verdade, esqueci de falar, joguei queijo. Ponto crucial, esquecemos o ingrediente do queijo. Aqui ó. Aqui dá pra ver melhor, ó, por causa da luz. E eu vou pegar um, não sei você. E aqui o Ti já tá fazendo linguiça pra gente, e depois vamos vir com as picanhas e eu gravo mais pra vocês. Gostei, top, hein? Ficou bom mesmo? Vou provar. Valeu, valeu. Vou provar também, vamos ver se eu aprovo esse novo pão de óleo do Tiago. Tá quente, né? Uhum. Não, não tá quente não. Não? Não. Eu peguei um pedacinho primeiro. Ó. Tá com uma cara boa, vamos ver. Será? Vamos ver. Uhum. Uhum. Ficou bom? Uhum. Não queria falar nada não, mas... Ficou bom mesmo? Ficou muito gostoso. E eu não sabia que o pessoal fazia com pão de hot dog. Se é que realmente fazem, né? Onde que você viu essa receita? Ah, eu vim no Google. No Google? Porque olhando assim não parece que é pão de hot dog. Mas, nossa, ficou muito bom. Vou comer até mais um pedaço. Hum. Hum. Nossa, ficou bom mesmo, velho. Não tá muito quente, né? Hum. Muito bom, Ti. Parabéns. Sensacional. Parece que fiz na minha esse hot dog. Uhum. Mas tá aprovado. Ficou muito bom. Nossa encomenda acabou de chegar. Encomenda da Decathlon. Compramos algumas blusas térmicas. Já tava na hora, também tava precisando. Então compramos três pretas. Duas pretas pro Ti. Uma pra mim. E uma branca pra mim também, que eu não tinha pra usar com um look mais clarinho. Olha a segunda remessa saindo. E tá colocando mais carvão ali pra fazer mais um pouco. E aqui já saiu picanha. Saiu mais linguiça. O pão de alho já foi com Deus, né? A gente já comeu tudo. E aqui, ó, já saiu picanha. Farofinha aqui. Já tô na segunda água. E tá muito bom, né amor? Eu ia comer com arroz e feijão, mas não tem como. Eu já tô comendo agora porque eu tô morrendo de fome. Oi, gente, tudo bem? Hoje é domingo. E ontem eu parei de gravar na parte da tarde. Porque depois do almoço, depois do churrasco, a gente não fez nada. Nós ficamos em casa o dia inteiro assistindo série. Arrumando algumas coisas do roteiro que eu falei que a gente ia arrumar. Nem jantar a gente jantou porque a gente já tinha comido churrasco bem tarde. Então ficamos totalmente em casa de bobeira. E hoje, no domingo, estou aqui de pijama. Quentinho, como vocês podem ver, porque aqui tá muito frio. E agora já é de tarde, já depois das 5 da tarde. Nós não fizemos nada também. Ficamos em casa. E hoje nós recebemos em casa a compra mensal do mês de março. Que nós fazemos online pelo site do Mercadão. Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos de compras do mês. E nós acabamos de receber as compras. Então eu vou gravar, vou postar aqui pra vocês também. Mas o dia de hoje não tá muito legal. Tá super nublado lá fora. Tá com neblina e está chovendo. E estamos com a programação. De sair de casa e dar um pulinho lá na pastelaria de Belém. Tomar um café da tarde. Tomar um chocolate quente deles. Que é maravilhoso. E vai acompanhando aí o restinho do nosso dia. Restinho do nosso final de semana. E agora eu vou mostrar pra vocês as compras do mês. Acabou de chegar aqui em casa a nossa compra do mês. Dessa vez não tem tanta coisa. Porque assim que a gente chegou do Brasil, a gente já fez umas compras. Dessa vez a gente só incrementou mesmo com algumas coisas que estavam faltando. E essa compra aqui, se eu não me engano, deu 80 euros. 80 e pouquinhos euros. E nós compramos batata palha. Produto de limpeza. Sabonete. Meu shampoo e condicionador. Leite. Papel higiênico. Macarrão. Papel vegetal. Vinho. Saco de lixo. Frios, né? Feito de peru e queijo. Alguns congelados. Nuggets de queijo. Brócolis. Aqui atrás tem pura de batata congelado. Feijão. Arroz. E Philadelphia Light. Então essa foi a mini compra do mês de março. Acabou de chegar aqui as primeiras comprinhas da Shein. As primeiras de 2023. Acabou de chegar nesse exato minuto. Mas eu não vou abrir com vocês nesse vídeo. Porque vai ter um vídeo específico das comprinhas da Shein. Então nesse vlog vocês vão ficar na curiosidade. Quem quiser ver as peças que eu comprei vai ter que assistir o vídeo de comprinhas da Shein. E gente, eu não tô brincando. Olha só como que tá lá fora. Eu acho que não vai pegar na câmera, mas tá chovendo. E tá tudo nublado. Ó o chão lá fora, tudo molhado. E eu queria muito ir da pastelaria hoje, mas eu não sei se vai rolar. Corre coisa, eu continuo esse vlog aí no meio de semana. Mas eu não sei se vai rolar essa aí, porque tá muita neblina e começou a chover agora. Pois é, começou a chover bem na hora de sair de casa. Mas tudo bem. Mudanças de planos por aqui. Resolvemos ficar em casa mesmo. Assistir um filme de boa. E pedimos esfirra. Esfirra salgada aqui, de alguns sabores diferentes. E esfirra doce. Vamos ficar em casa, né amor? Falhou o nosso plano de ir pra pastelaria. Por quê? Ah, porque começou a chover e nós gostamos de comer besteira, né? E porque também tá neblina lá fora. É, então aqui ó. Será que dá pra ver? Ó, nem dá pra... É, na câmera tá diferente do que dos olhos. Ah, dá pra ver um pouco da neblina assim. Mas tá vendo ó, ali ó, nos prédios ó, tá tudo cobrindo já ó. Isso, é, parou de chover, mas tá uma baita umidade aí. É, mas tá bom, vamos ficar em casa. Mas ó, pelo menos a gente tem aqui uma esfirraria brasileira, entendeu? É. As esfirras que no Brasil, né, vem com frango catupiry, essas coisas, aqui tem, meu. É, ó, uma delas é frango com cheddar e bacon, queijo fiambro com bacon, aí tem de calabresa também, tem de peperoni. Ó, tem frango catupiry. E frango catupiry. E é catupiry mesmo, hein, velho. E é catupiry, né? Eu não sei. Assim parece muito. Não sei, né? E aqui é Nutella com morango e a do Thiago é de M&M. É Nutella ou chocolate a sua? Não, o meu é só chocolate e M&M. Parece escondidinho de M&M's, né? Porque não dá pra ver M&M's aqui em cima. Mas é isso, então, vamos comer. Tô passando aqui no outro dia pra finalizar esse vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, esse vlog ia ser mais caseiro mesmo, né? Como o tempo não ajudou muito a gente. Mas então, foi um vlog caseiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um final de semana comigo fazendo vários nadas. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Não esquece do like, de se inscrever aqui embaixo no canal e de ativar o sininho pra receber tudo em primeira mão quando eu postar vídeo aqui no canal pra vocês. E é isso, um beijo. Até semana que vem e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri